Então salve, salve galera do canal Estilo Dumb Aí, carregando esse trem de novo Como eu falei, o bagulho da partida ela parou de funcionar E porra, era uma parada mó simples, velho Que eu já até tinha estragado a outra vez Que ela tava estragada e eu estraguei a partida Porque eu não sabia que ela tava estragada Mas ela tem umas molas ali dentro da partida E ela quebra a cabeça Aí é só tu tirar e entortar de novo e encaixar lá Até quanto é que dá pra fazer isso umas sete vezes Aí depois só compra numa partida nova Mas aí... Vim aqui na oficina que eu tinha arrumado ela Aí o menino já descobriu o que que era Eu falei, moço, entorta ela aí que vai dar bom Aí tá funcionando, mas bora ver Não é porque não tem jeito não, vai Tu comprar a motinha usada Nossa, é grande que vai ficar andando nesse trem aqui E ela já tá meio cansadinha já Mas aos poucos eu vou trocando as pecinhas dela Pra deixar a bichinha top pra nós zoar um pouquinho É, eu achei massa a verdade isso aqui Eu sou menino bem, velho Menino grande, eu acho mó doido Rapaz, quer ter as coisas, compre mesmo Se tiver como comprar, compre mesmo Ah, a motinha sai, compre Tem como comprar, compra Brinca, se diverte Depois vende É massa, é massa, é massa Tô curtindo a bichinha Se liga, parceiro, como é que nós vai chegar no Smoke hoje Chufando Oi, amigo Mano, tem que arrumar algum jeito de prender a câmera aqui, vai Porque vai, a bicha anda ligeiro É mó difícil andar gravando, vai Segurando essa porra do carro É porque esse lugar deve estar dentro da vida Descontrolada E a miséria Você, ele passou aqui no bagaço Espera, espera que não vai sacanear ele Caralho, tu engarranchou no quebra-mola, hein Olha a cara de futebol O que que tá acontecendo Você é louco, fi Aí representa, viu É porque não sai mesmo E aí, tem como tu empurrar lá Opa, aí, ó Vai pra frente Não vai, hein Pra frente Eita, agora que atolou mesmo Agora bateu, meu Deus do céu Esses meninos não dá, não Esses meninos não dá, não Eita, briga feia, menino Falando em ficar preso no quebra-mola Mais um Vai descer do carro Vai descer do carro Vai subir um pouquinho Vai pra trás, meu Deus do céu Não pode ver a câmera Que tu corre pra frente dela, velho Pô, Vitinho Pô Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o meu bebê aí atrás Aí ele vai atrapalhar a gatinha dele, velho Deixa desse lado eu mesmo Vem correndo, se passa Engata primeiro e acelera Não, 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 não Bota o frete Gente, quem tirou minha mão É o nosso grupo de roupa 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 Tá pelo ela Nós somos de tá pelo ela Nós arrumamos desse jeito Que veste Dá aquele banco É o nosso grupo de roupa Então galerinha Tô indo ali no recanto Buscar o carro De um brother meu Vou passar na casa dele Buscar ele Mais um Entrando aí pro time Da suspensão A, né Já falei Que suspensão A É top Mas vocês Ficam desacreditando O trem é bom de mar Tu é doido E é isso aí Vamos lá buscar Essa joia E mano Tava vendo uns comentários aí Que eu botei Um vídeo Com o título De vida Dúptica Aí o povo fica Ai Tá copiando Ai Eu sou retardado E quero ficar aqui Funcionando a barra Falando mal dos outros Foi sim Uma referência Ao canal Vida Mítica Pra quem não sabe Sou muito fã Do canal do moleque Nunca tive contato Assim com ele Já Já tentei entrar em contato E tal Já tentei Tratar ideia com ele Mas sem sucesso Acho que assim O canal dele é muito grande As redes sociais dele São muito grandes Então É difícil Entendeu Mas assim Curto pra caralho Os vídeos dele Sempre assisti Sempre foi uma das minhas Grandes inspirações No Youtube Assim diria E eu já tinha visto Tá ligado Muita gente comentando Essa parada aí De dúptica Não só uma pessoa Mas já tinha visto Várias pessoas Comentando isso Justamente Juntando isso aí Entendeu Que De muita festa E tal Muita balada Como tem no canal dele E o carro Então eu Coloquei o nome do título Fazendo sim A referência a ele Fiz até uma brincadeira No stories Lá do Instagram Antes de soltar o vídeo Eu tinha postado O título Com a capa E falei Poucos vão entender E a galera entendeu Então mano Só pra ficar comentando Merda Fica calado Umas paradas chatas Saca Não fede nem chega Entendeu Eu vou começar a apagar Os comentários De De nego força barra Entendeu Que fica Ai Tá copiando fulano Tá copiando ciclano Acho que tem a grande diferença Entre você copiar alguém E entre você Curtir o trabalho dele Ser fã do trabalho dele E se inspirar Entendeu Então é isso aí Vamos lá buscar o rondazão Na suspensão Ai Vamos que vamos Do lado de lá Que tá claro E eu venho gravar Do lado de lá Que tá escuro Ai meu velho Ai meu velho Aguete a saúde Véi Top 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 O outro O outro tá aí embaixo Cadê o outro O outro tá desmontado Porque eu uso o capete Pra ficar O mesmo padrão Mas tá lá Do mesmo jeito As alças do plano Perfeito Acabamento 100% Até o Vem no outro Tá aí O cilindro Mangueira Compressor O filtro Tá lá atrás Do banco Vamos lá Pra explicar Como é que é Filtro Uma vez por semana Você vai apertar O botãozinho dele Qual que é o filtro Pra sair água Esse aqui Aí tem um botãozinho Aqui embaixo Uma vez por semana Faz isso Que sair água Entendeu Bem fácil Tá complicado Aqui pela questão Dos anotecedores Entendeu Lá Entendi Instalaçãozinha Bem limpa Sem o fio Sem aquele negócio Bagusado Subiu Subiu Aí o ninguém tinha pensando Subiu Todo Abaixa Um pouquinho Foi de novo Abaixa É isso Pra você ter Conforo Porque aqui você vai andar Autoconforo Ele todo alto Ele nunca dupla Não anda sem ar Porque as bolsas são pônicas Mas ela não aceita Andar sem ar Vai aceitar Andar com o mínimo de ar Possível Por exemplo Se você quiser chegar no encontro Ah Mas você quer chegar no encontro Bajo Você vai fazer esse Você vai colocando ar Devagar E vai olhando pro carro Já pode andar desse jeito Já pode andar desse jeito Se não fosse Já pode andar E ainda tem conforto Tá vendo a bolsa? Tá vendo Por ela ser cônica Ela veste Dentro da base Então com um pouquinho de ar Ela já descola E vai ficar Isso Olha o borazão branco Aí moleque Esparrado Falar isso pro Acende lá Acende 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 Pera aí Com os reds ligados Caralho Vocês estão de bordo Lá da distribuidora Não sei Mas eu vou te falar O negócio Ela muda muito Eu Aí tem um Celta aqui também Que estão Trabalhando nele Doideira Olha o ônibus Também Suspensão A Falando que suspensão A É bom rapaz Todo mundo tem Ai Coelera 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 Oi P Zuga Tu não tem vergonha Na sua cara não Hoje é quarta-feira Hoje Boy P inga P inga Se você Par statistically Vai pintar a barba Tu pinta o cabelo Vai pintar a barba de loiro Vai pintar o cabelo Vai pintar o cabelo I trade P ing k Não Imagina Esse rostinho Com essa barba Loiga Vai pinta o cabelo eu não falei nada você e o henrique tão prometendo ele vai começar de nível 2 e aí dá uma hora de escolher o cabelo também quando o canal chegar a 300 mil inscritos o henrique vai escolher o cabelo e a barba já tá gravado com a barba só o cabelo que dá o cabelo também não caber não cabelo cabelo se chegar a 300 mil e descolorir eu também vou descolorir pronto já tem quatro na barca eu não prometi nada você vai ficar galerinho do olho azul do olho azul não você já prometeu cinco como de ou de pá cinco como de ou de pá agora galera 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 se chegar a 300 mil inscritos até o dia 31 até o dia 31 de dezembro o gagueca do canal vai ficar louro com o olho azul com o olho azul não pô só o olho foda bota o canal 300 mil inscritos eu vou platinar o cabelo 300 mil inscritos esse ano esse ano vou ficar louro e a barba dele prometeu prometeu vai pintar o cabelo de loigo junto com eu vou pintar vou pintar vou pintar vou pintar se puder agora vai 300 mil inscritos esse ano vai ficar bom então é isso aí galerinha desafio muito louco lançado no canal agora depende de vocês e aí o que 15 mil inscritos é moleque sei não em acho que a gente vai continuar com o cabelo preto é isso mesmo ou será que não e que que vocês acha vamos que vamos galera que quem não gostei se inscreve no canal vamos para cima daquele jeito vem cá estilo dub que é só navega top o poesias de onde eu venho me deram céu eu me mantenho no mesmo sonho que ainda tenho depois da humilhação é que